A constituição dos estates é desse tamanho. Você consegue enfiar na criançada de 16 anos, tá ligado? Agora, no Brasil, que, tipo, o professor que tá brigando com o aluno, brigando assim, tá pedindo, querido, você pode sentar pra dar aula? Ele fala assim, não, vai funcionar isso. Mas é questão de cultura, né? Entra a questão de cultura. Você não vai saber enquanto você não colocar isso em produção, né, digamos, dentro da escola. Eu concordo, como é que a gente vai fazer isso? O Estado de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, já começou a implantar matéria de economia. Vai começar com a economia agora. Eu não sei se vai, por exemplo, pra esse próximo ano, mas vai começar. Eu vi um vídeo propaganda deles, que vai ter algum conteúdo. Tá até falando pros professores começarem a estudar isso também. Então, é uma maneira de incentivar, né? Tem que começar de algum lugar. Não, eu espero que sim, porque a galera sai do colegial e o cara fala assim, ah, eu ganhei um desconto de 10%. Beleza, quanto você ganhou? Ah, não sei, 10%. Matemática básica. É o que eu falo, tipo, eu falo isso, a galera briga comigo, mas eu falo assim, gente, a prova do Enem não era pra ser uma prova difícil. Porque tudo que tá no Enem ali é conhecimento básico. Ah, então você passa no Enem. Não, não é assim que eu gabarito o Enem. Mas era pra todo mundo gabaritar o Enem, porque é tudo conhecimento básico. Não tem prova. Aquela prova ali não tem... Gente, qual que era a... O Enem, ele só vem pra mostrar como defasado a nossa educação hoje se encontra. Só que depende da educação. Por quê? A estatística só pra fim de conhecimento. O Instituto Federal, eles têm o curso técnico alinhado ao colegial. Ou seja, você tem tanta matéria de colegial quanto a de curso técnico. E são professores que, não desmerecendo os professores da rede estadual, inclusive, acho que eles ganham pouco pra fazer o que fazem, pra aturar o que atura. Mas esses professores da parte do Instituto Federal, eles pegam e falam, ó, vai aprender ou não vai aprender, se você não quer tá aqui, você vai embora. E não é à toa que o Instituto Federal tem as melhores notas no Enem, acima das instituições privadas. Infelizmente, as escolas estaduais estão sempre por último. Mas o Instituto Federal, uma escola gratuita, tá lá, acima das instituições privadas de ensino. O certo seria todo mundo ir bem, né? Mas, infelizmente... Mas eu fico vendo, tipo... É... As questões... Tem umas questões no Enem que é, tipo... Sei lá, mostra um guarda-chuva fechado. Qual é a forma geométrica desse guarda-chuva? Tem um quadrado, tem um círculo, tem um triângulo, tem um cone, tem tudo. E a galera consegue errar. Falei, meu Deus, velho, eu fiquei... Mas é a galera que não estudou, tá indo porque alguém mandou ir, ele não queria estar ali prestando a prova. Porque quem quer realmente faz um esforço ali, vai. Às vezes consegue passar numa faculdade boa, quando não consegue ainda passa e vai estudar, querendo ou não. E é isso, infelizmente... É, não, eu sei que tem outro lado, mas, tipo... Eu acho que, tipo... Mano, prova do Enem não era pra ser prova de... Assim, hoje eu entendo por que que seria... Por que que é a prova pra você entrar num... É um vestibular pra você entrar numa faculdade. Mas numa... Numa distopia muito louca, era pra ser só uma prova de... Tá, faz aí pra você procurar um emprego. Era pra ser prova básica. São questões que você tem... O dia que você pisou na escola. Tirando a questão da valesca popozuda? Sim, tirando essas questões. O cara... Aí tem um outro lado também, tem três lados do Enem. Tem a galera que não estuda, tem a galera que era... Que estuda e passa, e tem a galera que corrige o Enem, que dá, tipo... 70 numa... Receita de miojo. Exatamente. 70 pontos na porcaria de uma receita de miojo em forma de texto. Bom, o miojo deve ter ficado bonzão. a receita, né? Qualquer receita. Aquela que veio da bisavó, foi passando em geração. Receita, cara. Entendeu? Entendi. Merece um pouco de... Prestígio, pelo amor de Deus. Eu queria muito... Chegar numa prova, sei lá, da faculdade, meter qualquer coisa. Receita de café. Dois pra um. Surpassa, tá ligado? Se não, eu vou dar meio ponto só pela ousadia. Igual aquelas provinhas... Todo mundo já ouviu essa imagem. Que tá assim, responda. Quando aconteceu a Segunda Guerra? Depois da Primeira. O que fez Dom Pedro quando pisou aqui? Pois o outro pé. É justo. São perguntas... Respostas corretas, né? Dentro de outros contextos. Explique resumidamente a Segunda Guerra Mundial... A Primeira Guerra Mundial. Basicamente foi isso. Muitos mortos. E aí E aí E aí